Bom, pra mim é um prazer, primeiro de tudo, estar participando desse grande evento que acontece na Ilha da Magia. Eu tenho treinado todos os dias a parte física, treinos específicos, jiu-jitsu. Oi galera, meu nome é Ivo Mafra, aluno do Vadinho, da equipe Vadela Rio. E treino jiu-jitsu desde 2000. Meu adversário eu já conheço, já tive a oportunidade de ter feito uma luta com ele alguns anos atrás. Na ocasião me saí vencedor, mas por isso mesmo eu acredito que ele vai vir com bem mais vontade agora pra essa luta. Conquistei minha faixa preta faz quatro anos e agora vou lutar esse desafio, faixa preta aí com o atleta Aldo Max. Vou dar o meu melhor, tô indo pra dar show, eu não quero deixar na mão dos juízes. E é isso, tô me preparando também pro evento faz um mês, treinando direto, treinando forte, pra chegar lá no dia e fazer uma boa luta e dar show pra galera. Eu quero que o público esteja lá presente, faça valer o ingresso e que com certeza vai ter um grande show, grandes lutas pra todos lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.